Faço aqui de novo, né? Comprei bem baixo, infelizmente peguei em cima. Peguei na virada do Renko aqui, ó. Virada do Renko, continha real, coptrade, tudo, 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 salva no 0x0. Salva no 0x0, pessoal. Toda hora você botar aqui, 200, 150 pontos, toda hora. Toda hora, olha nos 5 minutos. Olha nos 5 minutos como é que tá bonito. Olha no Renko, que virada linda. E aí, depende agora do UBS. UBS, BTG. Olha que compra linda. Já pegou uma compra dessa no horário desse? Compradaço, olha aí. Pode subir até o céu agora, já pensou? Apesar que aqui é ponto. Pra ele voltar, daí. E vai salvando. Se você for salvando, você não fica negativo com esse operacional. É só ir salvando. Salva, 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 salva. Tá no seu bolso, ninguém tira. Pode vir tirar esse cara daqui. Comprado bem no fundo mesmo. Pode voltar daí, por isso que você tem que ir salvando. Salvando, vai salvando, vai salvando. Agora é só na hora de topo curto, alvo longo. Olha a pontuação. Estamos operando das 9h às 18h. 9h às 18h. Pegando toda hora que o pessoal do YouTube com delay está conseguindo ficar positivo. Bora pra cima. Bora, trader.